Quero essas luzes, telemóveis voar! Já pensei na última flor, como uma velhete, mas não sei o que escrever. Sinto as pernas a tremer, quando sorrisos para mim, quando danço a te ver. Vem jogar comigo um jogo, eu contigo e tu por mim. Fecha-te o olho, te adivinha, quanto é que eu gosto de ti. Gosto de ti desde aqui até à lua, gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto, e é tão bom viver assim. Gosto de ti 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 Quantas vezes eu parei à tua porta Quantas vezes nem olhaste para mim Quantas vezes eu te pedi que me ligasses Quanto é que eu gosto de ti M windows собой Nãoいて o tempo para mim Quantas vezes eu te pedi que me ligar Quantas vezes eu te pedi química Eu te pedi que Yupi Você é uma mensagem De uma mensagem Amém. 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 Amém.